Olha, hoje no nosso canal eu resolvi cantar essa canção aqui E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam E se gostam pode espalhar pra geral E eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvir seu bundinho, café croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, brincar de crochê Até o final, eu e você Adoro quando corre para mim assustada Eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvir seu bundinho, café croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos, bem galho e crochê Até o final Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvir seu bundinho, café croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem galho e crochê Até o final, eu e você